Salve, salve galera, é Eder Bicudo Hoje eu estou em Pacajus Vim atrás de ver a nova pista Aí eu pegando informação Mas eu vim Parar aqui, foi na antiga né Mas o rapaz ali já me deu a dica Onde é que fica a nova, eu vou mostrar a primeira antiga Que é aqui uma pracinha bem simples Vou mostrar pra vocês aqui Em Pacajus a pista antiga Eu nunca tinha vindo aqui Tem muita água ali, não dá nem pra botar o patinho Pra andar, mas vou mostrar pra vocês Vamos lá conhecer aqui rapidinho Pisa industrial, aqui já estou vendo Que é bacana A pistinha aqui de Pacajus Vamos lá Já faz um tempo Eu não sei a data É uma pista básica, curta né Já transiçãozinha aqui As rampas retas O caixote O fanbox Os cachorros Tem um A mini ramp aqui Tem ligação de trânsito Por outro lado O piso é todo industrial A maravilha Essa parte aqui de trás Essa parte da frente Os cachorros estão todos me estranhando ali Às vezes eles me Eles querem comer minha perna Mas não vão comer Né cachorros Vai ficar tranquilo aí Com o tio bicudo Aí tem um trânsito Por lado de cá Tem a plataforma ali Aí Vem pra essa outra plataforma aqui Transiçãozinha O copo Transiçãozinha tem só Aquele defeitozinho básico Né assim Essa parte do lado de cá Não foi nivelada Aí junta água Não tem jeito É uma pista bem pequenininha Corrimão pequeno Um caixote pequeno É muito bom pra aprender Né Só de ser antiga O piso é industrial Que é uma curra boa Funbox Do corrimão Uma pista bem interessante Pra se divertir A galera aqui Deve se divertir bastante Aqui Viu De longe já dá pra ver Que tem umas imperfeições E ameaça aí É difícil a gente pegar Uma pista aqui Não só aqui Em outros locais O acabamento Não deixe Os calomos Essa aguinha aí Bem tranquilo Legal Gostei da pistinha Tem ali Os ferros É bem antiga Né Que já tá bem Enferrujado ali Os ferros Mas aqui Pacajuso A primeira pista Eu vou logo Marcar aqui no mapa Porque eu não tinha vindo Google Maps Né O Bicudo Google Maps E vou Atrás da outra pista Essa nova E lá também Eu vou botar A localização Certo Eu vou marcar Essa daqui Depois eu boto Na descrição Do vídeo A localização Dessa Que vai tá No Google Maps Que eu sou Guia local Também lá Pistinha aqui De Pacajuso Bem tranquilo Localização bacana Solzinho abriu Choveu De Fortaleza Pra cá E Mas é tranquilo Essa é a pistinha Antiga De Pacajuso Nunca tinha vindo Primeira vez Dá pra curtir Ó galera Mini ramp ali Dá pra Dá pra brincar Dá pra brincar Dá pra Se divertir Aqui Pistinha de Pacajuso Agora vamos Fazer as fotinha Aqui Básica Né Daqui Vou pra outra Atrás da outra pista Lá na Na Praça Nova Que deve tá Finalizada Ou em fase De finalizar Mas eu vou lá Vou ver Rolê do Bicudo Domingão Correndo sol no canto Chovendo no outro Lá em Taitiga Tava chovendo Mas deve ter passado Vamos lá Pra outra pista Ai negado O cachorro foi dar um óleo ali Errou Se estabacou no chão E não tá nem aí Caiu na transição Quase no flex Brincadeira Vamos lá Voltar pra Pra ir atrás Da outra pista Que eu achei engraçado O cachorro ali ó Pegando um bronze A graça mesmo Vamos lá Salve galera Consegui encontrar Perguntar os locais Né Vai no canto Perguntar Não perguntar Não sei o que Tá nublado Mas aqui é a nova pista Tem uma área Que eu vou mostrar também Tem uma área Bem interessante ali Eu acho que eu vou calçar O patinho pra frescar Um pedacinho Mas na pista aqui Tá tudo molhado Né Que choveu Mas tem uma área ali ó Vou mostrar pra vocês Ao redor dessa praça aí Todinha É piso industrial Lisinho Tá pra patinar Mas vamos aqui Pra pista de skate Virar aqui Virou Aí tá grafitada Ixi É pelo outro lado Bicudo Grafitado No piso aqui ó Industrial Tranquilo Essa aqui é a pista de skate Mini rampzinha Deixa eu ver Onde é a entrada dela Pra eu poder mostrar Pra vocês Aqui ao redor Tá tudo em obra Né Tudo em obra Tem ali Quadra de esporte Tudo em obra ainda Ó Mas fiz ali A industrial Milagre Vamos lá Tá tudo molhado Dá nem pro Tio Bicudo Calçar o patinho Vou mostrar aqui Pra vocês Vamos lá Respeitosamente Entrando Vou mostrar Primeiro lado de cá Campa reta Tudo molhado aqui Inundado Já molhei os pés Vamos lá Deixa eu ver se eu não levo Um escorregão aqui Se essa tinta é lisa É lisa E é caindo A tinta é lisa Pra caralho Mas é isso aqui Ó Essa parte baixinha Aqui né Bem baixinha Transição Já tem marca de pneu Aqui a galera da bike Já deu aquela Arrepiada Estão desenhando Estão desenhando Os patins Aqui Aí ó Patins Patins Pistinha básica Baixa Né Eu tenho Um metro E setenta e sete Aí Patinador aí Já ter botado a foto Do Bicudo Já estão me binando Aqui Mas peraí Vou virar a câmera Aqui ó Eu Tenho um metro E setenta e sete Eu acho que é um E sessenta Aqui Certo Aí vem aqui Estão pintando Tudo BNX Galera do BMX Aí Muito Grafite Estão grafitando Grafitando Estão Fazendo tudo Aqui Aí a transição Não dá pra ver Vou tentar Ficar de lado Pra mostrar Mais uma área Bem Tá vendo A altura dela Ó A altura dela Eu tô sem patins Né Eu tenho Um metro E setenta e sete Eu acho que é Um sessenta Essa área aqui Aí vem Pra essa área Principal aqui O copo Tá alto Pra cacete Ali ó Mas tudo bem Vamos lá Estão desenhando Mais patinador Aqui Os patinadores Estão na moral Obrigado aí Estão pintando Tudo aqui Corrimão Galera do skate Ó Baixinho Bem baixinho Galera do patins O caixote Também é baixinho Isso aqui Pra galera aprender É uma maravilha Agora vamos Pra piscina Já vai frescar Vai não Cara Eu vou tirar Até minha chinela Pera aí Eu vou primeiro Pro lado de cá Tem esse cuscuz Aqui Né Homenagem Meu amigo cuscuz Lá de Recife E tem essa mini ramp Assim aqui Ó É Vou ver a condição Do copo Aqui Como é que tá Se tá bem colocado Aparentemente sim A transição Aparentemente Tá correta Mas só vai andando Pra ver Né Agora é o seguinte Galera A tinta Toda Toda Não usaram O equipamento Correto Pra fazer A descida Tem calombo Pra cacete Aqui Aí vamos aqui Pro que nos interessa Água no meio Da canela Não Olha só Cobriu só o pé Cara Tem um negócio Aqui no meio Que seria Teoricamente Pra água escorrer Não sei Deixa a engenharia Resolver Mas tá aqui Tio bicudo Ó Dentro da piscina Não tem Vai ter Lógico Que vai ter Escoamento 1,77 2 metros 2,10 Por aí Mas é isso aqui Ó Que vocês estão vendo Na parte mais alta Que lá Não foi feito Não estou criticando Só te estou falando Que a galera Quando chegar Vai constatar Isso Pra ninguém Ficar Criando expectativa Aí Até um erro Aqui Ó Mostra meu lindo Pé É um buraco Aqui Essa parte Mais alta Já dá pra ver Eu acho Que a galera Que anda Já vê Que foi feito Na mão Tem muita Imperfeição Não é assim Ó Passa o esquadro Aí você teria A transição A transição Daquela pista Lá embaixo Tranquila A transição Da pista Lá embaixo Tranquila Você desce Foi feito Com esse quadro Aqui foi feito Na mão Sinto muito Tenho que falar Essas coisas Mas é a verdade Ninguém pode ficar Escondendo as coisas Não Toda ela Foi feita Na mão De alguma forma E não tem Aquela perfeição Estou me sentindo O aquam Caramba Tem um negócio Aqui Não vou nem mexer Depois o pessoal Vai dizer Que foi eu Que quebrei Mas é isso aqui Um Bom Bom não Aqui é um Não é bom É É um parque Essa parte reta Tem aquela ali A transição Para lá Mas só falando Não a transição Não foi feita Com esquadro Inclusive Quando você começa A acostumar o olho Aqui na pista Você começa a ver Que Que está pintada Aí você começa a ver As imperfeições Mas está feita Está feita Está feita Está feita Eu vou dar uma esticada Aqui Na câmera Para eu poder Mostrar assim Uma dimensão maior Foto Foto já já Pronto Eu liguei aqui O remoto Para mostrar para vocês Está vendo aí Viu tudo caminhando Nas águas Mas aí Vou mostrar para vocês Vai rachover Mostrando aqui Para vocês Estão olhando aqui Na câmera Para não perder O celular Mas é isso A pista é essa Caramba Calou Do cão Aqui Viu Mostrar o resto Da pista Para vocês Vou subir por aqui Não estou afim De levar queda De jeito nenhum A tinta É lisa A tinta É lisa Mas a tinta Bande de cachorro Bande de cachorro Bande de saco Do cão É Essa é a pista Mostra a marra aberta Aqui O negócio Que eu falei Para vocês Só fica o resto Tudo aqui Para ver se seca Mas o céu Ali não está Querendo ajudar Em nada Não Deixa eu subir Aqui Apoiado No cano Nem sei se é tinta Óleo Mas a tinta É lisa Está dando para ver Deixa eu ver Aqui Pronto Vou dar uma voltinha Aqui para vocês Verem A parte de baixo Vai chover A galera já está Dizendo ali Vai chover Vai chover Vai chover Um copinho aqui Está Aqui O pezinho Aqui Está bem alto Tudo bem Segue o enterro Eu vou subir Aqui Me agarrando Galera Não fique Rindo do Tubicubo Não Mas é porque Até os cachorros Enchem meu saco Aqui Eu não Cachorrinho Que você vai Que aê 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 Parte de cima Aproveitei Para subir Vou já Puxando aqui De cima Também Né Vamos ver Aqui Como é Que o mundo Vejo Piste Pronto Aqui Pou 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 Piscina Mesmo Piscina Piscina Aí Tem Tem A parte Mais Alta Tô Me guiando Aqui Pela Câmara Quando eu Ficar Olhando Para o Celébrico Estou Me guiando Vai ficar No ângulo Bacana Para vocês Mas é Isso A pista É Essa Eu vou Dar o ângulo Aqui Para mostrar Para refoto Vou botar A localização Mas é Isso Vamos Lá Bem Lá E Lá E Entre E Lá E Se Lá D E Ol E Ol Ol Pronto galera Aqui é a pista É isso que eu mostrei para vocês É a realidade Do que a gente tem aqui Não se iluda De vir de Fortaleza para Apacajú A gente vai pegar uma transição toda Lisinha Igual aquela da Beira Mar Igual a da outra que tem aqui Que é bem bacaninha Se iluda não Tem perfeição sim Vamos lá Mas a gente tem que mostrar o que está sendo construído A minha intenção não é Bater de frente com ninguém É mostrar o que está sendo construído Vocês sabem disso Vocês sabem que eu não fico atrás de confusão não Eu quero é solução para tudo E vir mostrar Vou deixar a localização na pista O local para quem quiser vir Aqui é em Apacajú O pessoal só conhece mais aquela outra pista lá Mas eu consegui chegar aqui E vamos lá Eu vou dar uma voltinha de patin Já li Não me aguento não Aqui não dá porque está tudo inundado Vou fazer as fotos Vou deixar tudo direitinho Para vocês entenderem Certo? Valeu galera Não vou terminar o rolê Vou terminar o rolê patinando Lógico Aqui não Galera É da Bicuda Encerrando o rolê Está ali a pista É aquilo mesmo Eu não vou Dar uma voltinha ao redor aqui Porque já está fechando o tempo Vai chover E tem uns 4, 5 cachorros de rua aqui Que está correndo atrás de todo mundo aqui Que passa Correndo De bicicleta Tu imagina se eu botar o patin Eu não vou dar Esse prazer para eles Virem correr atrás de mim não Outro dia eu dou uma voltinha aqui ao redor Mas está aqui Piso industrial Aqui para dizer que eu não estou mentindo Aqui o patinho Decida Dar a volta todinha com o lar Ao redor da praça Bem bacana Só que os cachorros estão todos ali Só esperando Só esperando as vítimas Aqui que eu vou dar esse prazer para eles Eles perseguirem o bicudo Botar isso no currículo deles Ou não É isso aí galera Pista nova de Pacajus É desse jeito Que está de lavar os cachorros Correndo atrás de um cara É isso aí Localização Vai ter um álbum de fotos Também lá no No Facebook Que eu vou colocar Que eu fiz aí E também no Mas essa é outra coisa que eu faço Que é no No Google Maps Eu também localizo Boto direitinho Vou fazer a localização Bacana daqui Certo E mostrar para vocês É isso A pista é essa Tem a pista antiga Tem um complexo aqui De tomar banho Tem uma lagoa grande pra caramba Tem as barracas ali Aqui é legal Dá para vir passar o dia aqui Curtindo Fugindo os cachorros aí Brincadeira Rapaz Esses cachorros Não são muito meus fãs não Mas é isso Pista de skate Pacajus Vou voltar para Fortaleza Editar o vídeo Ei gente Algum cachorro já correu Atrás de ti Bota aí galera Nos comentários Se algum cachorro Que foi que já correr Atrás de vocês aí Quando vocês estão patinando Cachorro correndo atrás de mim É básico É isso aí galera Rolê do Bicudo Domingo Domingão Mas já choveu aqui Eu vou me mandar de volta Para Fortaleza Abraço a todos Os patinadores Bikes Skaters Skater Família Skateboard Rock Sei o que for Pessoas que estão afim De se divertir na vida E praticar esporte Que é a melhor coisa que tem Essa é a Praça Nova Está ali Tem campo Tem quadro Tem basquete E a pista de skate Aquilo que vocês viram É isso aí Valeu Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau